É a nossa música de suspense e terror Pelas sombras Pelas sombras Ele vai E lá fora a noite cai O acaso vai trazer Quem vai me satisfazer O desejo ela tente Remorso ele não sente Ele quer se saciar Vai aterrorizar Não adianta implorar Ele não vai testular Toda vítima é igual Seja o mal ou qualquer outro animal Seu distúrbio emocional Seu desejo irracional Seu distúrbio emocional Seu desejo irracional Pessoas sem saída Onde é que isso vai parar? Pessoas sem saída Quando isso vai acabar Quando isso vai acabar Na mente do dia Prazer não satisfaz Pra saciar os dois Só interessa Não adianta implorar Não adianta implorar Ele só vai perdoar Toda vítima Perigual Seja o mal ou qualquer outro animal Seu distúrbio emocional Seu desejo irracional Seu destino Seu destino Não adianta implorar Não adianta implorar Ele não vai perdoar Toda vítima E do Seja o mal ou qualquer outro animal Seja o mal ou qualquer outro animal Seu distúrbio emocional Seu desejo irracional Seu distúrbio emocional Seu desejo irracional Beto que soube.